Os desafios para o próximo governo na área da educação foram debatidos numa palestra na CIRP da professora doutora Maria Tereza Kerbaui, da Unesp de Araraquara. Uma das maiores especialistas do assunto, a palestrante falou para uma plateia de gestores, professores e alunos e abordou o momento de transição na política nacional e também o reflexo na educação do país. Depende de quem foi ocupar o Ministério da Educação, ainda não existe uma sinalização efetiva de quem vai ocupar o Ministério da Educação, vai ser juntado ao Ministério da Cultura e da Comunicação, ninguém sabe direito como isso vai ficar, essa junção. Não se tem ainda um horizonte específico de como o novo presidente vai atuar.